Feira Internacional de Produtos Orgânicos em São Paulo atrai centenas de visitantes e em especial a atenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O mercado de orgânicos movimenta 500 milhões de reais. Mesmo assim é pouco e o governo federal criou um decreto para facilitar a certificação desses produtos e baratear os preços para os consumidores. Vinho, queijo, macarrão e até ovo orgânico. O ovo orgânico é um ovo proveniente de uma criação de galinhas criadas soltas, onde elas comem milho orgânico, soja orgânica e nós não utilizamos antibióticos na ração como é comum no sistema convencional. Quando ficam doentes? Quando ficam doentes nós tendemos para homeopatia ou fitoterapia. Novidades que vão além dos alimentos. Atualmente, cosméticos, roupas e até calçados vendem a filosofia de saúde associado à proteção do meio ambiente. Por trás desse alimento orgânico, você está respeitando o meio ambiente, não intoxicando a terra, o alimento e a água. Você está respeitando o seu próprio organismo, ou seja, não está consumindo veneno e está prevenindo talvez futuras doenças que você possa ter com esse acúmulo de toxina no seu organismo. E você está ajudando a economia, você está mantendo o homem no campo. No Brasil, este mercado movimenta 500 milhões de reais, com crescimento entre 20% e 30% ao ano. Hoje em São Paulo, durante a inauguração da feira de orgânicos, o governo assinou um decreto que facilita a certificação desses produtos. Basicamente o Ministério da Agricultura, só ele faz as análises, quer dizer, ele estabelece critérios com o Ministério da Saúde, estabelece critérios com o Ministério da Saúde e Anvisa, com o meio ambiente e lista quais são os produtos básicos que não tem problemas com o meio ambiente, não tem problemas para a saúde humana e liberados em poucas semanas. Apesar do consumo de orgânicos ser uma tendência mundial, os preços que chegam a ser o dobro dos produtos comuns ainda são um problema para os brasileiros. Na medida que a gente vai adquirindo maior capacidade produtiva, vai aumentando a quantidade, o preço vai barateando, vocês ganham aquilo que vocês precisam ganhar, o consumidor ganha naquilo que precisa ganhar, e o governo federal, estadual e municipal agradecem, porque o povo vai estar mais sorridente, com mais saúde e visitando menos hospital. Já que o assunto era meio ambiente, o presidente Lula aproveitou para falar sobre outros assuntos relacionados. Um deles, o etanol, energia limpa, que vem da cana-de-açúcar e é fabricada no Brasil, e enfrenta certa resistência dos países ricos. Segundo Lula, Estados Unidos e Europa não tem motivos para criticar a produção nos canaviais. O trabalho na cana-de-açúcar era um trabalho muito penoso e insalubre. Portanto, isso passaria a ser uma desvantagem para o Brasil comercializar o seu etanol no mundo. Ora, esses países que agora estão achando que o trabalho da cana é penoso, e certamente é, certamente é, esses países se esqueceram que a base da economia deles foi a base do desenvolvimento da exploração do carvão. E trabalhar numa mina de carvão é infinitamente mais penoso do que trabalhar cortando cana. O presidente Lula comentou que este assunto será levado a Copenhague em dezembro, na reunião que a ONU organiza sobre o clima, e cutucou os exigentes europeus. Eles que são tão limpos e que querem despolir tanto, mandam para cá contêiner de lixo. Dizendo que é para reciclar, de quem vai reciclar uma camisinha?